Olá meu povo, bom dia! Aqui quem fala é Jamil Estou aqui na feira de gado e aqui acontece a feira de aves também E só aves aqui, galinha, peru, pato, todo tipo de aves aqui Na feira de gado de Campina Grande, viu? Vamos para mais um vídeo aqui, já agradeço a cada um de vocês inscrito aqui Quem não é inscrito se inscreva, Deus abençoe a cada um de vocês Vamos para mais um vídeo Bom dia, irmão! Bom dia! Estava pedindo quanto nesse galo aqui, irmão? É 120 120? 120, esse galo aqui, gente Você é do grande ou do pequeno? E dos frangos, irmão, nas galinhas aqui? Galinha aqui, 25 para cima, 30, 25 Olha aí, gente, está a variação de preço aqui, 25, 30 Esse outro galo, irmão, é... É quanto isso aí? 35 35, 35 E esse aqui, irmão? Esse outro aqui 30 reais E o Guiné, irmão? 20 20 reais, irmão Cada um, 20 reais Esses outros são também, irmão? É Estão pedindo quantos nesses aqui, irmão? Isso é a 35 É a 35, irmão, então, 35 Olha aí, gente 35 Obrigado aí, irmão, pela atenção, viu? Obrigado, irmão, abraço Você é daqui mesmo, da região? É, da região, de Bodocongó Copina Grande Copina Grande, Bodocongó Abraço toda a galera de lá, de Bodocongó Valeu, meu amigo Valeu, meu amigo Obrigado aí, viu, pela atenção aí Deus abençoe Bom negócio aí, pra vocês aí, viu? Bom dia, meu patrão Tá pedindo quanto aqui, irmão, no galo e nas galinhas aqui? 40 no galo e as galinhas 35 Olha aí, gente 40 no galo aqui, gente E as galinhas 35, irmão Olha aí, gente O galo é 40 E aqui as galinhas 35 Olha aí, irmão Toda a quarta aqui, né? É, toda a quarta É daqui mesmo, da região? É Tatuba Tatuba? Falou, pai, tá tudo aí Obrigado aí, pela atenção aí E o seu daqui, irmão? Esse aqui também é seu? É, meu Tá pedindo quanto, irmão? 40 cada uma? Aqui, gente 40 cada uma aqui Um pela outra aqui, gente Tá feio aqui E o Guiné, irmão? Tá pedindo quanto, irmão, no Guiné? Oi? 30 reais cada um 30 reais, gente Cada um, o Guiné aqui Bom dia, irmão Bom dia Tá pedindo quanto, irmão, nos dois aqui? 150 250 os dois? É Olha aí, gente 250 São fêmeas, irmão, esses dois? É Todos os dois são fêmeas? Nossa Todos os dois mostram aqui, irmão Todos os dois estão no alto Você é daqui mesmo da região, irmão? Obrigado aí pela atenção, viu? Bom dia, irmão Bom dia Tá pedindo quanto aqui nos seus, irmão? Aparece aqui pela outra Olha aí, gente Aparece um pela outra aqui, gente Pela outra aqui 40 reais Você é daqui mesmo da região, irmão? É Obrigado aí pela atenção, viu? Aqui, gente 25 reais 30 reais Não, é 30 reais aqui, hein? O cavão aqui é Apareia por 500 250 ainda A variação de 300 300 e 500 Apareia Caiu, 500 reais Olha só Não dá pra ver direito Mas é Tava Os bichos são além mesmo Olha aqui, gente Aqui é 30 reais, gente Cada uma 30 reais Só paga 30 aqui, hein? Tanto que galinha Aquelas outras ali É 30 também, irmão? 25 25, gente E os patos, irmão? O pato também é seu? Os patos também é seu? É Tava pedindo quanto Cada um? Os patos também é 40 reais Aquilo é paturi Não, pato tem paturi 40 reais, gente Paturi e ganso 250 Paturi e ganso 40 reais Tem uma variação de preço Entre 40, 50 70, né? É Obrigado aí, irmão Pela atenção aí, viu? Olha, gente O combo aqui, gente O combo É 20 reais Cada um, gente 20 reais Cada pão 20 reais aqui, viu? E é isso aí, gente A gente vai finalizando Mais um vídeo aqui Peço que todos Se inscrevam no canal Deixem seu like Seu comentário Compartilhe com os amigos Deus abençoe Todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.